Já começamos o episódio de hoje preparados aí para as semifinais da Champions League O primeiro jogo contra o PSG fora de casa, depois a gente vai tentar de boa no Old Trafford Para essa primeira partida, cara, eu acredito que um empate está de bom tamanho para o time Aí um clube que a gente já conhece muito bem e o juiz está atravessando a bola ali Vocês viram, né, mano? Começou daquele jeito Esse vídeo tem o oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta Que te deixa sempre na cara do gol com todos os lances do campeonato brasileiro Todos os jogos aí da Bundesliga ao vivo para você assistir de graça E ainda, é claro, todas as informações da Champions, Libertadores e do seu clube, do seu jogador, qualquer coisa, mano Tem tudo lá, baixe agora primeiro o link da descrição e fique muito informado Agora, vamos ganhar do PSG E maluco, bola está rolando, olha o tamanho que o Perebinha chegou de forma física Ele está no ápice, mano, não consegue ficar mais musculoso que isso Eu não sei se é uma coisa boa para ele nessa altura da idade Pode ajudá-lo, de repente, a atrapalhar Mas tem bola sobrando no lançamento, ele vai ficar de boa O Navas veio, ah, mano Batemos fraco, cara Era mais um pouquinho de força para encobrir o goleiro da Costa Rica e do PSG O Perebinha pediu bola para ele e soltou a bomba O Navas manda para escanteio Bola na área Vai, 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 mano Manda, manda Sobe o Pereba, subiu, bateu O Spalma, Keylor Navas Ele está ao terror contra o Pereba hoje, hein O PSG veio para fazer um a zero, mas a bola não foi Aí tem um domínio, está passando Bola ali, a cara era no Van de Bic no meio Acabamos soltando ela na ponta Deu cruzamento ainda Bola no travessão Kiko na linha Volta o zagueiro Salva Impressionante o lance O Perebinha estava impedido O cara não tocou Volta no meio Vai, Sancho bate, Van de Bic também Que isso, mano É uma pressão absurda Bola ali Pereba pede Agora Vai, Pereba Vai, achispaço Solta a pancada Vai, Navas Brigou, soltou a bola E acaba o primeiro tempo Que jogo, mano Segundo tempo Já tem batida Tem gol do Van de Bic Gol do Manchester United Olha a saída de bola Eu fiquei esperando ali atrás Achei que não ia dar em nada Mas deu excelente Batida Quicando no canto E lançamento O Pereba Tá em busca do tri Da Champions Seguido Essa até minha vó Até minha vó Gol Do Manchester Perebinha Camisa número 10 O monstrão, mano Agora sim Mini monstro Finalmente Batida na área Bola sobrando pro Xavi Simons Sacacetado E o goleirão Bola no Fred Ainda tem jogo Não é o Fred É o outro cara O Pereba Pegou naquele famoso chute Do calcanhar, mano Isolou a bola Mais 2 a 0 Excelente Na outra semifinal Bayer de Munique E Leicester City Na Alemanha, cara Na Allianz Arena 0 a 0 Vamos encarar o Wolverhampton Agora na antepenúltima rodada Estamos a 1 ponto Da liderança A gente chegou no time aí Era o oitavo colocado Tá de noite, hein Novamente problema aí Na iluminação do Old Trafford Vamos pro jogo E tá, mano Pra cima do Wolverhampton Perebinha de titular Mas o CR7 Tá no banco Já manda e passa, irmão Já manda e passa Ninguém vai vir Pereba chuta Se não marcar, cara Se não ver A gente manda pro gol Aí vem bola na área Aí o Pericão Subiu Testou no chão Bola voltou pra ele Briga, briga Vai, caraca Mano do céu A bola agarrou ali Aí já deu tapa Eita Recebe na boa O Rashford Manda O Pericão Vai pra cima Vai, Pereba Vai, Pereba Passou, mano Passou Colou ela na entrada Da área É Red É Lingard É gol do Manchester United Vamos que vamos Pereba No mano a mano, cara Ele é terrível, ó Passamos aí na caneta Mesmo Sem equilíbrio nenhum Pericão Já deu toque Na boa Na malandragem Acompanha a jogada Pede levantamento Ela vem no chão, bebê Gol Gol Do Manchester United É do Perebinha Perebinha Mostra número 10 Aí pra galera E o nome de quem mete Gol no Old Trafford 2x0 pra cima do Wolverhampton Saca só na jogada, mano Eu achei que a bola tinha batido na rede Furado a rede pelo lado de fora E será que foi, cara? Será que foi? O chute do Pereba Mano Ah, eu apertei start Eu sou um jumento Eu apertei start, cara O cara que atravessou a rede ali Pelo menos eu achei, né? Vamos ver na edição Se eu coloquei É porque a gente Realmente vazou a rede ali Atravessou pro lado de fora E o juizão deu gol Pereba acompanhando a jogada Já pede lançamento Já tirou da marcação Soltou a pancada Mais escuro do que nunca O estádio agora Tá, vamos Uma falta na malandragem Aí o Pericão Tem a bola, hein? Pra soltar o Canuda A gente já atravessou uma rede ali Vou tentar atravessar essa aqui no alto Caprichou Espalma o goleiro Vem nesse passe aí O Pereba já traz pro meio Marcação, aperta Opa Sobrou com a gente Vai no tapa Vai de novo Manda, manda Na cara do goleiro Só toque de claridade, bebê Gol Gol Do Manchester United É do foguetinho do United Acaba o jogo 3x0 Fizemos o dever de casa mesmo Nessa escuridão Bora então secar, cara O Arsenal e também o Liverpool Eles estão na outra tabela Arsenal empatou com o contra o Southampton E o Liverpool contra o West Ham Os dois empataram A gente assume a liderança Faltando duas rodadas pro fim, mano E a próxima a gente já pode ser campeão Em caso de outro tropeço dos dois Vai que vai, mano Que arrancada do United Outro effort Mais um jogo agora É decisão, né, mano Uma vitória aqui Um empate ou até uma derrota Por 1x0 Estamos na terceira Final de Liga dos Campeões Na sequência Aí pro Pericão, vai Ele pode estar fazendo história E será uma com cada clube Cristiano já tá pedindo O Pereba lança pra ele Fizeram um golaço No último episódio De tabelinha Com o calcanhar do Pereba Sérgio Ramos Vantagem Gol 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 O Manchester United Pra dificultar ainda mais A vida do coitado do PSG Que agora precisa de três gols Dois levava pros pênaltis Agora não mais Bola e o corte do Pereba, mano Perebinha dominando Chegou Tabelou Voltou com ele Solta a bomba Volta Cristiano também Tenta E nada Segue de novo Com o United Só que aí, mano Bateram cabeça ali Cristiano Roda pro Sancho Essa bola não entra Lançamento Tá na moral Bola pro Lenglet Não chega de Alu Antes dele Mas aí errou o passe, hein Deu de graça Pereba sozinho Pediu O chave salvo pro PSG Vem trazendo bola Tocou pro Lenglet Abre jogada Vai, mano Pé de a frente Cruzamento Venenoso De peixinho Cristiano Pra longe Boa Dividiu ali com o Cristiano Vai sobrar pro Pereba Aí é velocidade, mano Coitado do Hakimi É muito... Ah, ô Pereba Vamos lá Vamos lá Opa Limpou essa Já tentou levantar ela Fez embaixada Que isso, Pereba Chamou ali, hein Chamou na moral o Cristiano Pra ele Nossa, mano Tinha que ser gol Essa Essa tinha que ser Lateral Já batido Bola no Péricles Voltou Lance É pro Van de Bic Devolveu no Cristiano Pereba sozinho Cris Gol, mano É gol Do Manchester United Cristiano Fera Ronaldo Vamos, vamos, vamos Cris Mandou bola Papai Cris Pro Péricão Linha de fundo Olhou Rolou Nossa, velho Eu não acredito Que ele perdeu Eu não acredito Que esse cara perdeu Olha o lance Perebinha na boa Rolou Mano do céu Pode parar, hein Fioite Para de jogar bola Cristiano Aí bola pro cara Que perdeu Dele pro Lenguilê No Pereba Aí Calma, Donnarumma Olha a bola viva ali Ainda na área Pra fazer Cristiano Tomou O Pereba pediu Saiu da banheira Recebeu Essa Olhou Bateu Colocado Não Donnarumma De novo Mano Ele defendeu Ali Caraca Bola volta No Pereba Agora não dá Agora pega Pega agora Donnarumma Pega essa bola Agora É gol Do Manchester United Perebinha Perebinha Marca mais um Desce no primeiro Na Champions Coitado do Mbappé Vai brigando lá Sozinho Mano Só tá ele Nesse time Mas o nosso goleiro Não deixa nem o gol De honra Dos caras Acabou hein Estamos em mais uma decisão De Liga dos Campeões Passamos o carro Pra cima do coitado Do PSG Não deu nem pro cheiro Mano Achei que seria mais difícil E vamos pegar o Bayern De Munique Na decisão 4x2 Pra cima do Leicester O Leicester fez história Né mano Foram longe demais Saca só no calendário Que temos agora Penúltimo jogo É literalmente Afinal É contra o Liverpool Só a vitória Interessa É lá no One Field Depois temos o Saltempton Pra fechar Caso a gente empate Ou não conquiste o título A gente ainda tem Até a última rodada E depois mano A decisão Da Champions E olha só Temos a Copa do Mundo Cara Amistoso aí Preparatório pra Copa Será que o Pereba Vai ser convocado? A Copa começa Logo depois Da final Da Liga dos Campeões E pode ser até O adeus do Pereba Ou será que ele ainda vai Muito mais longe? Na Liga dos Campeões O Pereba tem na verdade 12 gols Tá disparado Deixamos aí O Segovia Do Bayern de Munique Com 7 Já na Premier League É claro A gente entrou muito depois Mas mesmo assim O Pereba tá indo muito bem Cara Ao lado do Sancho Os dois caras aí Com mais gols No Manchester United Estamos em quarto A 10 do líder O Aubameyang Realmente Desandou a meter gol Com o Liverpool Agora sim Tamo junto E até a próxima Molicada